Muito bem, eu estou ouvindo o Metallica, hoje era para eu ir para o observatório fazer meu treino, eu ia filmar o horizonte de lá de cima, mas acabei mandando de ideia, infelizmente, não dei de ideia, eu vou ter que fazer essa mudança do treino mesmo, porque é primeiro que eu não prescrevi o meu treino, eu não prescrevi o meu treino, e ficar fazendo o treino na sorte, sorteando para onde eu for, não vai rolar, depois eu travo o músculo lá em cima, depois, ah não, não dá, já foi o tempo que eu fazia algumas coisas extremas por aí, já foi o tempo já, e outra, agora é 11h15, eu perdi o ônibus das 9h20, porque eu fui para a igreja e esqueci o relógio em casa, e aqui no bairro eu não conheço ninguém que tem o relógio sobrando, porque eu já perdi antes, e eu falecei, vou para casa, pegar meu relógio e voltar para cá, agora é 11h15, também estou de saco cheio de correr no sol, né, eu falei, ah, em vez de ir para o observatório, vou demorar 1h20 para subir, e 1h20 para descer, ou 1h40 para descer, porque o sol vai ficar mais forte, deixar quieto, vou fazer bocã ainda mesmo, que é tranquila, fosegada, volto cedo para casa, já era, na próxima, na próxima semana, aí eu vou para o observatório, vou cedo, no horário previsto, 10h30 eu estou lá em cima, meio dia eu estou voltando, e já era, então eu quero fazer uma coisa que não vai ser legal, Joaquim Agídeo, bairro de Fazera de Campinas, corredor 944 falando, e já, já, vai ter um trechinho na bocânia, que eu vou adorar filmar, vou tentar filmar, e vamos ver como é que sai, aí na semana que vem eu, faço o observatório, lá eu mostro para vocês, o horizonte, um dos lugares que eu mais gosto de subir, que eu não sonho de subir, faz tempo, sai da minha casa, e até lá, e volta, certo, certo, fui, tem mais, muito bem, vamos retomar, o plano, que eu, o plano, do vídeo, o objetivo do vídeo, tudo bem, eu estou aqui, é, na estrada da Bocaina, que é um lugar um pouco, o pessoal que vem pedalar aqui, é um lugar meio famoso, para vocês verem, todo mundo só gosta de vir pedalar aqui e tal, eu comecei a, comecei a correr aqui, em 2010, mais ou menos, porque eu achava que a rua não era tão boa assim, pelo número de pessoas que ficavam falando que era boa, que era da hora, correr e tal, eu achava que não era, aí eu vim aqui, gostei, do, gostei do trajeto, mas, comparado a outros lugares que eu corri, ela é fácil de fazer, ela é fácil, de, 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 de poder fazer o seu treino e tal, e acabei agregando a estrada, então, eu vim aqui, quando é, quando é uma semana antes da prova, tal, já fiz meus testes aqui, meu recorde de corrida foi uma hora e quarenta, dando a volta aqui à noite, inclusive, eu fiz isso com o pessoal, com um colega, com um grande amigo meu, o Carlos, daqui do WM, e do, com o Paulo, de Americana, do grupo dele, o ABC, e foi da boa, foi da hora aquele dia, então é isso, a boca aí na, essa estrada é que eu, que eu estou passando, eu vou filmar os trechos dela, é sossegado, pra caramba, devia estar, quando eu comecei, devia estar em mais ou menos uns 22, 23 graus, mais ou menos, mas aqui, depois que eu comecei a entrar aqui, da estrada, está começando a ficar geladinho, tanto que eu não estou suando tanto, né, e as sossegadas, tudo tranquilo, de vez em quando eu vejo, sagui, algumas barcas de pegadas de tatu, e outros bichos, queria ver uma pegada de lobo-guará, e dessa soarana que tem aqui, mas, eu espero não vê-los, eu espero ver as pegadas, mas, vou fazer um trajeto, tem uma, tem uma parte de lá de baixo, que eu vou tentar passar, filmando, e lá é complicado de correr, porque, é um zigue-zague do caramba, deve estar muita lama lá, não sei se está lama, se não está, oh, beleza? não sei se tem muita lama, oh, beleza, cara? não sei se tem, aqui é cheio de ciclistas pedalando, o pessoal adora vir pedalar aqui, mas isso, sempre tem gente pedalando, sempre tem gente passando por aqui, enfim, o trajeto lá embaixo, tem lama, tem pedra, tem monte de coisa, esse é o charme, dessa estradinha aqui, porque, tem como o pessoal, se aventurar, ainda que seja por um trecho muito curto, até agora, uma hora e quatorze de corrida, não dá para ver, deixa quieto, uma hora e quatorze de corrida, aqueles eucaliptos, lá na frente, lá em cima, lá, seu nome, eu não lembro o nome daquela fazenda, não é assalto grande, eu não lembro o nome da fazenda, mas aquela estradinha, vai sair da tiba, por baixo, do pedágio da Dom Pedro, aqui, foi nesse trechinho aqui, que eu fiz o último videozinho, falando sobre o, a polêmica, e as brigas, que os corredores de pipoca tem, e o pessoal quer a escrita ou não, nas corridas e prova, essa é a estradinha que eu vou subir, que eu vou descer, desculpa, e, só um minutinho, e, bem certo, vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo, filmar tudo o que eu quero aqui, é, era quando eu ter feito esses videos antes, não sei porque que eu não fiz, mas, é, faz parte, aqui, antes, quando eu comecei a entrar na boca, eu caí nessa aqui, era um amassal desgraçado, você não tinha noção, mas, agora secou, não sei se tem alguma coisa a ver com, não sei se é porque o pessoal passou, terra, é, é, tirou, fez uma, fez uma parte pra, pra água escoar, mas aqui onde eu estava passando, velho, aqui era horrível, eu enfiava o pé na lama, eu enchar, eu, 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 nossa, eu encardia o ônibus, encardia o ônibus, então tá lá, agora tá assim, dá saudade de ter aquela linda marcel, pra você passar, tal, faz parte, o que que é isso aqui? lá tá, bom, quatro minutos, não sei se eu vou, chegar lá, no lugar onde eu quero, mostrar antes dos dez, minutos, mas, pra vocês terem uma ideia de como que é um dos treinamentos aqui, aos finais de semana, muitas vezes usados em, muitas vezes usados em, é, pré-prova, então, imagina lá, uma, meia do rio, uma, uma corrida aí, uma sol silvestre, por exemplo, uma, qualquer corrida aí, então eu venho pra cá, pra relaxar, mesmo, eu dou uma bola, dou uma enrolada, né, tranquilo, às vezes é quando a gente assusta, com o passarinho saindo da, saindo do mato, mas esse é normal, tranquilo, esses eucaliptos que estão aqui, não estavam plantados, é porque aqui é um lugar onde o pessoal, onde o dono desse terreno aqui, planta, só alguns, pra vender, pra, ilustre de papel, então, não dá pra ver a montanha, lá embaixo, cuidado de baixo, quem for ver, o local de treinamento 2, esse esporte é só da montanha, só dessa parte aqui, e aí tem as fotos, que eu já tinha tirado antes, essa parte eu acho bonito pra caramba, quando eu vinha pra cá, eu tinha que ficar ligado o tempo todo, porque aqui era encharcado demais, era a lama pra caramba, velho, naquela época eu não usava a calça futura pra correr, então, tipo, a durabilidade do meu tênis, por causa da lama, foi um pouco maior, mas, eu tive problema, da atenção, exagerada, pra não escorregar aqui, porque lama aqui era demais, demais, ainda sinto falta, daqueles dias, que chovia pra caramba, mas por causa do, que no meio ambiente mudando, por causa dos, dos nossos amigos, por essa indústria, e do pessoal que não preserva o meio ambiente, fica desse jeito aí, caramba, deixa eu arrumar aqui, eu tô com estojo, esses estojos que eu uso no, esses estojos, isso aqui, é a intenção, emocional, porque, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro pra nada, e tal, então, eu fui no camelô, comprei algumas coisas, e fui montando, porque eu fiquei de saco cheio, colocado na cintura, e coloquei no braço, pra ver até onde vai minha paciente, mas também é aquela situação, é, não incomoda, se eu achar que incomoda, tem gente aí, que coloca mochilinha, mochilinha de deslotação, e fala que o barulho da água incomoda, aí eles são pedidos pra engenheiro, desenvolver um, alguma coisa, pra tirar o barulho, porque o barulho da água incomoda, ah, dá o tempo, passa a manhã, ah, o barulho da água te incomoda, porque você, porque você acha que incomoda, porque você fala que incomoda, tanta coisa dentro de uma corrida que incomoda, você vai se incomodar logo, com o barulho da água que você vai beber, ah, vai pra puta que pariu, mas enfim, né, ah, 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 as vezes eu acelero, as vezes não, hoje eu não tô afim de acelerar não, e agora meu estômago inventou de gorfar, gorfar, tô gorfando, não sei, porque, não sei se com o queijo que eu comi hoje, cedo, sei lá, tô gorfando pra caramba, cuspe litro de garra, cuspe litro de rapadura aqui, eucalipto, eucalipto, Pra quem acha que eu tô usando pau de selfie, esquece, tô indo com o braço mesmo, até eu comprar um, vai demorar, até eu receber doação de alguém, esquece, não dá, vou deixar quieto, vai na mão mesmo que é melhor, vou treinando pra fazer melhores poses e já era, sempre usei a mão, braço, vou usar agora, esse cimento não tava aqui, esse buraco também não, mas, é porque as vezes, quando um ciclista se acidenta aqui, carro de bobeira tem que entrar aqui, e aí pra transportar o ferido, alguns quer outros não, mas, enfim né, por isso que o pessoal tem que fazer essa trilha biarra, aqui é um lugarzinho, onde algumas pessoas, de propósito, fazem pontos de encontro, né, e já começou, já, a parte que eu queria filmar, com as pedras ali na frente, aqui o pessoal de vez em quando pesca, faixa o vasquinho, e alguns deu relaxo, deixa a lixaiada aí, queria dar um jeito de bater foto, de novo dessa paisagem aqui, que eu não canso de tirar, né, sonhei que uma vez tinha jacaré aqui, mas, aqui é um lugar onde o pessoal bota o carro, o barco pra poder, né, bom, bota o barco aqui, ele fica preso aqui, sou ele que tinha jacaré aqui, mas nunca se sabe, dizem que tem jibóia, uma vez ou outra aparece uma jibóia aí, mas lá no jaguari, não é aqui, no Atibaia, essa água aqui, eu tô escofiado, aqui é do rio, apesar dessa, dessa mangueira, vir da ilha, de uma casa que tem aqui atrás aqui, e pela qualidade da água, é do rio mesmo, mas, nota, eu não levo nada, não trago nada aqui, de bebê, só, apenas, o que eu preciso mastigar mesmo, é, o zoom dessa máquina não tá bom, mas, alguém ali dentro fez uma casa, e essa, e esse pedaço de chão aqui, isso aqui é uma, uma ilha, uma ilhazinha, do rio, tem gente que mora aí, nessa ilha, não dá pra ver, porque tá cheio de árvores, o pessoal planta árvore aí, aprende nem ver, nem incomodar e tal, eu faria a mesma coisa, eu faria a mesma coisa, aqui na boca é assim, aqui nessa estrada é assim, já vem aqui de manhã, tarde, noite, madrugada, uma beleza, é uma delícia, velho, e às vezes, por vezes, por vezes, quando alguns lugares dão eco, quando você pisa no chão e dá eco, dá imaginação que você tá sendo seguido, né, mas, isso aí já é, vou atender demais, esses pedestres de, de, isso aqui, essa marca, mais escura, era onde tinha as forças de água, porque antigamente, quando eu vinha pra cá, era cheio de água, era um lagado, tudo, e era uma beleza andar aqui, por causa dessas forças de água, então o pessoal se aventurava mesmo, aqui, por isso que K21, e K42, velho, eu levei da boa, sossegado, se eu soubesse que eu era tão forte assim, antes, tinha feito, eu tinha feito essas corridas antes, então toda a parte, essa aqui ó, então toda essa parte, essa parte escura, do, olha essa parte escura aqui que você tá vendo, tava lagado, antes, cheio de água, pensei que ia tá lagado pra eu pular por cima, mas não tá, mas enfim, quando eu comecei aqui, meu, ó, era da hora pra caramba, ainda é, o ar tá geladinho, a minha temperatura não subiu, a temperatura corporal não subiu, e tão me levando da boa, tão sossegado, tranquilo aqui, K21, velho, K42, sossegado, é igualzinho, é igualzinho, o treino, se eu soubesse, que eu tava tão forte assim, eu já tinha ido, por isso que não demorou muito pra eu pegar o troféu de primeiro lugar, lá em Serra Negro, graças a Deus que eu peguei, troféu primeiro, e o outro vai aqui em cima, vou tentar correr até a usina, ae, 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 Tchau, tchau. Ah, caramba. A parte da montanha que eu falei, coberto de eucalipto. E aqui era a poça de água. Alguém teve a ideia de passar alguma coisa aqui para evitar a poça de lama adiante. Diz a lenda que quando o pessoal veio aqui pedalar aqui a noite, eu, o Carlinhos, a galera dele e a galera da Americana Bike Club, eu não sei se é o Daniel Grigolin, não sei, não sei se é, caiu de cabeça ali, deu um mergulho e, nossa senhora, meu Deus do céu. Diz a lenda, né? Eu queria ter visto isso. Foi da hora pra caramba, né? Aquele dia lá. Tchau. 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 O que eu fazia quando eu tinha posto? Eu passava pelo lado da poça, por vezes eu metia o pé, por vezes eu metia o pé, o trecho está acabando, já vou finalizar o vídeo já já, porque eu vou até a usina, até a usina eu encerro o vídeo. Agora é uma hora da tarde, não sei a temperatura, preciso trazer termômetro aqui para poder deixar vocês à parte e ver como é feito um dos meus treinos aqui. E aí, na próxima vez que eu trouxer um termômetro, aí eu falo a temperatura, e se vocês acharem que é quente, já vim mais tarde, já vim mais tarde com peso, para forçar, para obrigar o corpo a se adaptar com isso, Se não, não ia dar certo, não ia rolar. Uma hora da tarde já. Um dia bom é quando aqui chove, velho. Um dia que choveu e caiu o granizo aqui, rapaz, nem falo nada. E tem que ficar ligado, porque às vezes você vai pisar em uma areia, uma areia funda... Tô viajando aqui, velho. Tô bebindo. De felicidade aqui. Esse trecho faz lembrar que a auxída tá chegando. Daqui dá pra ver a Dom Pedro Só tem a Dom Pedro que aqui do lado todo mundo vê E de lá eu vejo essa estrada Eu me arrisco às vezes a tentar enxergar essa estrada Das outras vezes que eu fui pro Rio e pra ir pro Rio de Janeiro A gente pega a Dom Pedro que tá lá Que tá ali Aí eu consigo de dia ver a estrada Porque de lá da janela do ônibus dá pra ver Mas só um relance de nada À noite é óbvio que não dá pra ver Só se tiver ciclista aqui com o farol aceso Aí dá Pra você ver as luzinhas desordenadas Mas você consegue enxergar Essa parte eu odeio A pior parte é quando o caminho tá acabando Mas aqui não Aqui toda hora Todo fim de semana É uma coisinha Por isso que chama treino Essa é uma das minhas fotos de capa E do meu PC Área de trabalho e por aí vai Às vezes Eu troco Às vezes Eu tenho 200 fotos sobre isso aí Desse lugar aqui Aqui é o Zina Sato Grande Né? E é isso Vou encerrar a filmagem por aqui Porque o objetivo desse treino De hoje era observatório Mas eu acabei mudando Porque eu não tô com paciência Pra enfrentar o sol Apesar de ter aparecido nuvem aqui Eu ia chegar muito mais tarde em casa Por isso eu vou trocar a janela do treino mesmo Se dia 16 eu não fizer nada Aí eu volto Pro observatório Faço a filmagem do horizonte Depois eu volto E aí dia 30 eu cumpro com o meu Planejamento do treino Em janeiro eu sempre faço Toda a logística de treino Pro ano inteiro Por algum motivo eu fiz até junho E aí era pra eu ter renovado Mas aconteceu um monte de problema Já fiquei de saco cheio Enfim Aí eu já aloprei Já É isso Uma hora e trinta e quatro minutos Continuando Uma hora e trinta e quatro minutos De corrida Ainda tem bastante coisa pra fazer Enfim Bom É isso Até a próxima A gente se vê por aí Tchau 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 Tchau